Espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando junta e liga no suar O sol não pode ver, é toda a lua só errei Eu só errei quando junta e liga no suar O sol não pode ver, é toda a lua só errei É no espelho que eu vejo a minha mágoa Ai, a dor que os meus olhos são os baratos Eu na tua vida, já fui confiado Hoje eu sou espinho e teu amor Te ensinou a minha cabeça, meu amigo Eu quero passar a minha dor Hoje é pra você, eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando junta e liga no suar O sol não pode ver, é toda a lua só errei Eu só errei quando junta e liga no suar O sol não pode ver, é toda a lua só errei Eu só errei quando junta e liga no suar Eu só errei quando junta e liga no suar Eu só errei quando junta e liga no suar O sol não pode ver, é toda a lua só errei O sol não pode ver, é toda a lua só errei